E aí, mano? Eu sou o João da Dica, eu vou dar a neca pra você. Pílula de felicidade, hein? Você vai precisar contratar um motoboy pra fazer um trampo esporádico. Pra pegar um envelope aqui e levar ali. Aí o cara te cobrou 20 conto. Eu cobro 20 conto, minha corrida mais perto, mais barata é 20 conto. Às vezes posso fazer 15, lhe dou um desconto. Sou um poeta, né, mano? Aí você vai falar assim, aí, João, se eu pedir no aplicativo, eu pago 8. Então pede no aplicativo e paga 8. O meu é 20. 8 eu cobrava em 2007, quando eu comecei minha carreira. Retomando aqui, class. Precisou do motoboy pra pegar um envelope aqui e levar ali. O cara cobrou 20 real. Espera o cara com o envelope pronto e os 20 real na mão, pelo amor de Deus. Para com essa historinha de querer pagar 20 real depois. Que depois eu deposito. Que depois eu pago. Passa aqui depois pra receber. Se eu tiver que voltar aí depois pra receber, eu vou cobrar mais 20 conto. Aí deu 40. 20 real. Porra, não é mil pra faturar em 30 dias. É 20 conto, é 15. Nós vai pegar esses 20 conto, passar ali e comprar pão. Você tá salvando o nosso pãozinho da tarde. É isso que você tá fazendo. Não seja cara de pau. Espera o motoboy com os 20 real. Não se faça de tonto. Para de embaçar pra pagar 20 conto. Já falei que eu sou um poeta? Já falei que eu sou um poeta? Tchau, tchau. Tchau.